Um rapaz de 25 anos foi preso depois de ter confessado um crime em Três Corações, no sul de Minas. Ele teria matado o próprio amigo a tiros. Imagine se fosse inimigo, hein? O assassinato foi no sábado à tarde, numa rua do bairro Parque Jussara. O motivo, segundo a polícia militar, seria uma desavença por causa de uma dívida da venda de uma moto. Gilvanda Silva, de 35 anos, levou pelo menos quatro tiros e morreu a caminho do hospital. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Gilvanda Silva, 35 anos. É ele quem, segundo a polícia militar, aparece nessa foto, tirada depois do crime, em Três Corações, no sul de Minas. Mesmo depois de ferido, caído no asfalto numa rua no bairro Parque Jussara, Gilvanda, ainda de capacete, teria sido atingido por um tiro a queima-roupa. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O motivo, segundo apurado pela polícia, seria uma desavença entre Gilvanda e esse atirador, um rapaz de 25 anos. Para os militares, a ex-mulher de Gilvanda contou que o atirador e o ex-marido seriam amigos íntimos. Mas que de uns dias pra cá, essa amizade estaria abalada por causa de uma negociação, a venda de uma motocicleta. Gilvanda teria vendido essa moto ao então amigo. Só que depois disso, ele passou a cobrar pela dívida. E foi aí que Gilvanda teria sido ameaçado pelo próprio amigo. O local foi isolado para o trabalho da polícia civil. A perícia recolheu cinco cápsulas calibre .38, todas deflagradas. A polícia informou ainda que no momento em que foi morto, Gilvanda carregava uma mochila. Dentro dela, havia 850 reais em dinheiro. Todo esse material foi repassado para a mãe dele ainda no hospital. Durante patrulhamento, o suspeito desse crime foi detido pelos policiais. Nesse vídeo, o suspeito parece dar um recado para alguém da família dele que acompanhava a prisão. Ao mesmo tempo, ele parece se irritar com a gravação. No boletim de ocorrência, consta a informação de que esse rapaz teria afirmado ser ele mesmo o assassino de Gilvã. Aos policiais, o homem disse que Gilvã o teria ameaçado um dia antes. E contou que quando Gilvã estava agonizando no chão, atirou na cabeça dele para concluir a morte. Mas não disse onde guardou a arma do crime. Ainda de acordo com o BO, no momento da prisão, o suspeito estaria agindo de forma sarcástica. Dizendo ainda que, caso subisse para a penitenciária, iria pedir para ir ao velório de Gilvã. No documento, ainda consta a informação de que o rapaz disse que a família da vítima gastaria um pouco com o caixão e velório. A todo momento, dizia ser ele o autor do crime e, de maneira debochada, dizia que não iria contar onde estava a moto e a arma usada para matar o próprio amigo. Ainda segundo os militares, enquanto dizia tudo isso, ele era advertido pelo advogado de defesa. O homem foi levado para a delegacia e ficou à disposição da justiça. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. Na verdade, tentar se mostrar ser muito debochado, muito violento, muito bravão, não adianta de nada não. Está algemado, sendo levado para o presídio, para a penitenciária. Já que confessou isso tudo aí, vai ser julgado e vai puxar um bom tempo de cadeia. Como eu falo sempre, o crime não compensa. As pessoas teriam que pensar antes. Matou, pronto, resolviu um problema. Mas causou outros problemas e ficou com um problemão para o resto da vida também. Então, vamos lá.